Atenção, voltamos com imagens de tensão pelo mundo, protestos estão se espalhando à medida que a Força de Defesa de Israel anuncia a proximidade da invasão terrestre. Eu tenho novas informações com o nosso André Azeredo, direto de Israel. Daqui a pouco eu volto com o nosso Cabrini na parte do Egito. Diga lá, André. Bom, chegando informações, Bate, sobre protestos que começam a acontecer em Israel e estão sendo reprimidos pela polícia. Nossa produção está checando a informação. Recebemos já uma imagem, estamos confirmando para ver se essa imagem realmente é de hoje ou de ontem. A nossa produção aí em São Paulo está fazendo a checagem, ou seja, a situação está ficando cada vez mais complicada. Seria um protesto pró-Palestina em território israelense. Isso que ontem o Ministério da Defesa, um dos secretários do Ministério da Defesa, deu uma declaração polêmica, dizendo que se a pessoa estivesse protestando a favor da Palestina em território israelense, ele mesmo a levaria para Gaza, mas que ela teria que ficar lá, não voltaria mais para Israel. Esse é o ânimo que a situação está aqui, Luiz Bate, quando o relógio marca 15 para 1 da manhã e a qualquer momento é esperada essa incursão militar israelense. Nós temos a informação de uma igreja que foi bombardeada na faixa de Gaza. Informações ainda contraditórias falam em centenas de mortos. O Hamas afirma que a igreja foi bombardeada pelo exército israelense. O exército israelense, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre a detonação desta igreja na faixa de Gaza. O nosso Dionísio Freitas tem uma informação agora urgente. O Hamas teria acabado de dizer que tem nas mãos soldados israelenses reféns suficientes para negociar libertação de prisioneiros palestinos em território de Israel. É isso, Dionísio Freitas? É exatamente isso, viu, Bate? Essa informação veio de chefes do Hamas, de um ex-chefe do Hamas, que continua agindo dentro do grupo. E ele falou o seguinte, que a quantidade de soldados israelenses que estão sob o poder das tropas palestinas são suficientes para fazer exatamente essa troca que você citou. E só para a gente ter uma ideia, ele disse isso durante uma entrevista a uma televisão local e informou também que esses presos, entre os presos, estariam oficiais de alta patente da divisão de Gaza, da tropa israelense. Ou seja, eles teriam uma moeda de troca nesse momento para tentar mais uma vez impedir aí a entrada da tropa de Israel dentro da faixa de Gaza, Bate. Bate, perdão. Muito bem.